Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma mochila para as nossas bonecas. Ela não tem costura, mas mesmo assim ela é super resistente. E o melhor é que dá para fazer até com cola branca. É bem fácil fazer essa mochila, mas como ela tem muitos detalhes, ela é um pouco trabalhosa de fazer. Mas eu acho que vale a pena tentar fazer porque o resultado é bem bacana. O vídeo está um pouquinho longo porque eu não cortei muitas partes dele. Eu quero que todo mundo consiga fazer em casa. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com o nosso tutorial? A primeira coisa que eu vou fazer é encapar a minha parte externa da caixinha de fósforo. Eu estou usando cola branca, mas com qualquer tipo de cola dá certo também. Já em relação ao tecido, eu indico usar o tecido mais fininho que vocês tiverem em casa. Enquanto seca, eu vou aproveitar para recortar uma lateral da parte interna da minha caixinha. Caixinhas secas, agora é hora de começar a dar forma à mochila. Vou começar com a parte de baixo da mochila. E para facilitar o processo, eu vou cortar o excesso de tecido. E o que sobrar de tecido, vai colocando para dentro. Nesse momento, eu estou recolocando a parte interna da caixinha na minha mochila. Porque como eu vou fazer a base, a parte de baixo da mochila, vai ficar muito mais fácil grudar ela se essa caixinha estiver dentro. Agora é só dobrar como se fosse um embrulho de presente e passar cola branca por cima. Até ter certeza que não vai abrir. Se tiver algum excesso de tecido, é só recortar. Acho que essa é a hora que tem que prestar mais atenção. Pegue um pedaço de qualquer papel, um pouco mais grosso que você tenha em casa. Pode ser qualquer papel. O tamanho da aba, eu vou fazer equivalente a duas vezes a altura da caixa de fósforo. E para a largura, eu vou seguir como referência a própria caixa. Não se apeguem muito às medidas. Dá para fazer tudo de olho. Definido o tamanho da aba, é só arredondar uma das pontas. Se quiser uma mochila com a aba quadrada, é só deixar como tá. A aba pronta, é hora de ver se ela cabe na mochila. Para facilitar o processo de encaixe, eu vou recortar duas tiras verticais na parte que a aba ficará presa e a parte externa da aba permanece com a mesma largura. Essa parte nem tem uma medida muito exata. É questão de ir colocando dentro da mochila e vendo se o tamanho da sua aba tá bom. Antes de começar a encapar com tecido, tem que testar bem para ver se a aba tá ok. Se ela amassar, não tem problema nenhum. Isso nem vai aparecer. Para quem ainda não entendeu direito, essa caixinha interna, eu estou usando ela dentro da mochila porque é ela a responsável por segurar a aba da mochila e também parte da nossa alça. Depois que você tiver certeza que a alça da mochila tá ok, é hora de encapá-la com tecido e cola branca. Só isso. Se você tiver fazendo a alça redonda como eu, é legal tomar cuidado com as laterais. Mas não precisa se preocupar muito com esse acabamento que vai ficar internamente porque a gente vai jogar depois uma outra camada de tecido por cima. Depois que a sua aba secar um pouco, é só recortar o excesso de tecido e encaixar a sua aba na mochila. Já as alças da mochila são muito fáceis de fazer. Tudo que vocês vão precisar é recortar algumas tirinhas de papelão ou papel cartão, passar cola por cima e encapar com tecido. Pessoal, quem quiser, dá pra me seguir nas redes. No Instagram eu sempre coloco alguma fotinho do que eu tô fazendo antes do vídeo entrar ao ar e no Facebook eu posto todas as fotinhos do que vocês fizeram em casa. Todos os links eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. É interessante vocês deixarem essas alças secarem por alguns minutos antes de encaixá-las na mochila. Alça seca, agora é a hora só de recortar o excesso do que eu não quero usar na minha alça e depois encaixar ela na minha mochila. A parte de cima eu vou conseguir encaixar sem colar. Já a parte de baixo eu vou precisar de cola. Não esqueçam de conferir na boneca se a alça tá ok. Quem tiver usando cola branca pra grudar a alça tem que tomar um pouquinho de cuidado porque vai precisar usar um pouquinho a mais de cola e também ficar se certificando toda hora pra ver se não vai descolar a sua alça. Eu não tive dificuldade nenhuma em grudar com cola branca. Com cola de tecido ou outro tipo de cola é mais fácil ainda. Pra fazer os bolsos laterais, eu só peguei uma tira do tecido, coloquei cola no meio, dobrei ele. Eu fiz isso porque eu não quero que fiquem fiapos quando eu dobrar todos os bolsinhos. Eu sei que eu já falei isso várias vezes no vídeo, mas não custa lembrar. Tudo que eu tô fazendo, eu tô esperando secar um pouco pra começar o outro passo. Por exemplo, se eu for trabalhar com esses bolsinhos molhados de cola, eles ficam mais difíceis de manusear. Já se eu esperar uns minutinhos pra eles secarem, eles ficam super fáceis de trabalhar. Até mais fácil que papel. Deu pra entender o que eu tô fazendo aí? Eu só tô fechando o tecido e grudando eles como se eles fossem uns canudinhos. Eu também posso grudar a parte de baixo já pra deixar meu bolso fechado. Ou se preferir, gruda na hora que você for colar o seu bolso na mochila. Calma aí, pessoal. Eu sei que é um pouquinho demorado, mas já tá acabando a mochila. Agora a gente vai fazer o fecho. Eu usei um clipe pra fazer o fecho, mas nada impede que vocês tenham outro tipo de ideia. Pra prender o clipe, eu vou prender ele com fita crepe mesmo. E pro acabamento da minha mochila ficar bem bonito, eu vou esconder toda essa caca que eu fiz. Eu vou fazer isso recortando um pedaço de tecido e colando por cima. O acabamento vai ficar ótimo. E como eu quero a minha mochila mais realista, eu também vou fazer a alça de cima. E pra fazer o botão de fechar, é muito fácil. Basta pegar uma tarraxinha de brinco, ou o próprio brinco, uma taxinha, tanto faz. Só se certifique se a sua mochila vai fechar com o botãozinho que você escolheu. Só isso. Pega cola branca, seja generoso na plantia, mire bem e prontinho. Demorou um pouco, mas acabou. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima!